Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol, de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no 48.1 UHF Digital e também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Youtube, no endereço TVSol48. Você acessa o TVSol48 e vai ver a nossa programação do Jornal da TVSol, do Papo Sol, que é o nosso programa, e também do Shop Sol, a hora que você quiser, no seu conforto, do lar e tudo mais. E, mais uma vez, nós recebemos aqui uma personalidade interessante, aqui na nossa bancada. É um professor, doutor pela Universidade de Campinas, fanático por educação, formado em física e que também é um intelectual, porque é um pouco pensador, escritor, já escreveu 50 e tantos livros. Tudo bem, professor Rubens Pântano? Tudo bem, Toninho. Graças a Deus. Tudo bem. Apesar da pandemia, mas tudo bem. Nós estamos aqui, meio distante aqui, já tiramos fotografia com máscara. Aqui foi tudo higienizado, feita a sepsia total, para a nossa segurança em termos de saúde. E recebo aqui o Rubens. E vamos começar do começo. O Rubens, você é lá de Itatiba, né? Sim, Itatiba. Na verdade, nasci em São Paulo. Ah, você nasceu em São Paulo, mas... Meio por acaso, meus pais foram trabalhar lá, com um ano e pouco, acho que a família voltou para Itatiba. É, uma Itatiba, que não é uma cidade tão grande. E você acabou fazendo o curso de física, né? Isso, na Unicamp. Na própria Unicamp, na nossa universidade. Eu também sou lá de origem da Unicamp. E o que que leva um moço a pensar em fazer física? Em troco do quê? Olha, é... Porque o que que deu na sua cabeça de inventar essa de ir para o curso de física da universidade? Na verdade... Que, aliás, é um curso difícil, é um curso pesado. Eu, originalmente, a minha ideia era cursar Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica. E eu prestei o vestibular, entrei, né? Inclusive, na época, era um conjunto de faculdades que hoje se separaram, mas fazia a USP, a Unicamp e tal. Eu entrei em Engenharia Elétrica em Lins. Lins. E comecei, inclusive, a fazer, né? Sim. Agora, tinha um complicador, porque Lins é longe. Longe. Muito longe. E quente, né? E quente. E quente. Aí, no próprio início de ano, eu tinha cursado mais ou menos um mês, como as faculdades, a USP, a Unicamp, Lins, Álvares Penteado, Mauá, FEI, faziam todos os vestibulares juntos, que era a antiga MAPOFEI. MAPOFEI. Teve uma rechamada... MAPOFEI, né? MAPOFEI. MAPOFEI, que era a sigla de... Não, Mauá. Mauá. Poli. Poli. E FEI. E FEI. Isso. Aí teve uma reclassificação... Tinha até, a gente falava na época, que tinha a FEIZONA e a FEIZINHA, né? É, exatamente. A FEIZONA era em São Paulo. Isso. E a FEIZINHA era em São Bernardo do Campo, né? Como que se a FEIZINHA fosse menos qualificada. Mas é uma escola de referência, né? Mas aí o que acontece? Teve uma reclassificação, uma rechamada e eu vim chamado para a Unicamp. Só que para mim a segunda opção, que era a Física. Então você tinha que fazer Engenharia lá ou Física aqui? Aí eu comecei a cursar e aí eu tinha que fazer um semestre, que o básico era comum. Curso básico igual. E pedi a transferência para a Engenharia. Que ano foi isso aí? Isso foi... 71. 71. 71. Mas aí eu entrei na Física, comecei a gostar, frequentar os laboratórios, ganhei lá uma bolsa de iniciação científica para trabalhar num laboratório lá de ressonância magnética. Ao mesmo tempo, na minha cidade, Itatiba, é muito difícil. Na época, hoje também, né? Mas havia poucos professores de Física formados. Eu mesmo, quando estudei no Colégio Público lá, o professor não era da área. Não era da área, quebrava o galho. Aí o que aconteceu? Quando eu estava ali na Unicamp, já ali por maio, mais ou menos, não tinha professor na escola pública onde eu havia estudado. E abriram o edital e estavam contratando estudante na falta da formada. Aí eu me candidatei e no primeiro ano de faculdade eu entrei em sala de aula, nesse colégio. Bom, e aí nunca mais parei. Eu dei aula todos os anos da minha graduação e daí também fui pegando gosto pelo ensino. Claro, eu tinha também no primeiro momento a ideia de trabalhar só com pesquisa. Então, fui trabalhando um pouco nas duas coisas, mas no fim, a minha carreira quase que se voltou integralmente para me dedicar ao ensino, né? Tanto a educação básica, ensino médio, como o ensino superior. Ah, legal. E você foi concluindo o curso para a universidade, é quatro anos? Quatro anos. E paralelamente você lecionava já? Eu lecionava, desde o primeiro ano. Depois que você saiu, você foi graduado, você virou bacharel, você continuou lecionando? É, aí o que aconteceu? Eu ganhei muita experiência nesse período na escola pública e quando, logo que eu saí da Unicamp, a convite de um ex-professor meu de cursinho, de colégio, o Pio Vezani, que até é vivo ainda, né? Obviamente tem bastante idade. Me convidaram para ir dar aula no colégio Notre Dame de Campinas. Só que eu me formei. Famosíssimo, né? E aí, na época, eu recém-formado, tinha acabado de casar, que precisava também trabalhar na escola pública, mas enfim, eu tinha casado, logo depois minha esposa ficou grávida, da primeira filha. E a oportunidade de trabalhar na Notre Dame não era algo que eu podia desprezar. Aí eu fui para o Notre Dame, trabalhei uns três anos lá, daí eu fui para o curso Maquipoli em Campinas, que era um cursinho muito famoso. Cursinho famosíssimo também, o Maquipoli. Ali na Rua Conceição, né? Exatamente, onde tinha o faca bar da... O faca bar, vizinho do faca bar. Vizinho. A gente ia comer aquele sanduíche... É, que legal, hein? Como é que era? De lombo com alite, bolinho de bacalhau, né? A gente ia para Campinas na Unicamp, né? Não, aí de lá eu depois fui para o Ângulo, trabalhei também, aí entrei na Universidade de São Francisco como professor. Ah, você lecionou no Ângulo também? Lecionou no Ângulo, no Ângulo Campinas e São Paulo também. Campinas e São Paulo. Em Campinas eu tive uma trajetória mais longa, trabalhei acho que uns 17 anos, fui coordenador de departamento, diretor do colégio, coordenador geral de Campinas. Esse grupo tinha oito unidades na região. Não, tinha Campinas, Campinas eles tinham três, tinha Valinhos, aqui da época mesmo. Na época era uma concorrência grande, tinha o Ângulo e o... Objetivo, né? E o Objetivo, né? O João Carlos de Gênio era do Objetivo? Era do Objetivo. Do Objetivo, é. Começou com o cursinho também, né? É, começou com o cursinho, ele era de medicina, hoje é a maior instituição, universidade privada do país. Do país é o João Carlos. Não só tem a rede Objetivo como a Unip, né? É o Neste, como é que chama? Unip. 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 Está no Brasil inteiro. Está no Brasil inteiro. Que legal. Olha, a Anja, inclusive, minha esposa leciona na Unip. Ah, você leciona na Unip. A esposa leciona na Unip. Que legal. Eu me lembro bem do João Carlos de Gênio, que era o João Carlos de Gênio e o pessoal do ângulo latino, né? Era uma guerra entre os dois. Depois o Mapofei entrou de meio de... É. De estepe aí, vamos dizer, quem não podia pagar o ângulo, o Objetivo, é de Mapofei, né? Mas legal. E aí você acabou ficando na direção desse colégio... Aí eu comecei a trabalhar como professor, aí eu ingressei na PUC em 1980 como professor, então eu fui levando um pouco a minha carreira, eu trabalhava em alguns colégios... Mas sempre lecionando física. Sempre lecionando física. Eventualmente, me lembro de algum ano que eu lecionei na universidade, eu lecionei, sei lá, cálculo, estatística, mas basicamente física, mecânica geral, eletricidade, disciplinas assim desse ambiente, né? Depois trabalhei muito tempo na administração... Você fez aula de... você participou do curso de mecânica racional na Unicamp? Mecânica racional... Você foi vítima do professor Germano também? Germano. Olha, o professor Germano, se vocês terem uma ideia, ninguém conseguia passar. O nosso pessoal, nós fomos para a Limeira depois fazer o curso profissional, meio mundo ficou enroscado aqui em Campinas. Eu fui um sortudo que acabei levando a dependência para a Limeira. Mas, para você ter uma ideia, para esse nosso povo, que virou engenheiro, viraram engenheiros depois, passar em mecânica racional, o professor Germano, tiveram que montar um curso lá em Limeira para enfiar alguma coisa na cabeça dos caras, viu? Ele era bem conhecido lá, né? Era famoso. Bem famoso. O professor Germano e o Raul, né? Raul, exatamente. O Raul também era outro, hein? Será que estão vivos o Raul? O senhor sabe? Não sei. Bom, já seguramente já se aposentaram, porque eu, quando estava na graduação lá, ou principalmente o professor Germano, já tinham... Já tinham certidade. O Raul já era mais moço, né? É, mas gente boa, mas eles tiraram um pouco o nosso sossego aí, né? E aí, mestre, você fez a vida inteira, você foi professor. É, eu fui, eu logo que saí da universidade também, eu tinha ideia de trabalhar em pesquisa, né? Então, eu estava dando aula já na Universidade de São Francisco, eu entrei no mestrado na PUC de São Paulo, na área de física nuclear, porque havia um ex-diretor nosso, talvez da sua época também, o professor Marcelo Dami de Souza Santos. faleceu até, acho que uns 5, 6 anos atrás, que é uma autoridade nessa área. Ah, eu me lembro, é. E ele montou um grupo de pesquisa na PUC de São Paulo, e como na Unicamp era muito difícil você conciliar o trabalho como professor e fazer o mestrado, o doutorado lá, por conta de que naquela época de início, você tinha que se dedicar só àquilo. Você conviveu com o César Lattes lá também? O César Lattes, quando eu estava no terceiro, quarto ano, ele era professor de estrutura da matéria, ele começou, inclusive, ele era do instituto, né, que é onde eu estudei. O Instituto de Física. O Instituto de Física, chama Gleb Vatag, né? Mas ele, por compromissos internacionais, porque... Ele era uma celebridade, né? Ele só não ganhou o Nobel de Física pelo descobrimento dele, por razões... Ele descobriu o tal de Mesompi. Mesompi. Eu não lembro mais o que é Mesompi. Conte para nós um pouquinho o que é o Mesompi. O Mesompi é uma das partículas atômicas, né? Obviamente, a gente, na física básica, fala mais das partículas mais clássicas aí, que a gente fala para os estudantes, prótons, nêutrons, elétrons e tal, mas, na verdade, existe uma quantidade enorme de partículas mais instáveis, né? Não teve uma história do professor César Lattes, que ele pesquisou lá na Cordilheira dos Andes, essa história do Mesompi? Foi lá que, porque essas partículas, elas, digamos, atingem a superfície da Terra, pelos chamados raios cósmicos, né? Então, ele precisa de... porque na medida que vai penetrando na atmosfera, vai se perdendo, né? Reagindo e tal. Então, ele precisava colocar as chapas lá, fotográficas, que ele bolou e tal, numa grande altitude. Numa grande altitude. Por isso que ele foi para... Exatamente. Ele foi onde? Na Colômbia? Onde é que ele foi? Eu acho que... Não lembro se era Bolívia, se eu não me engano. É, porque eu me lembro que ele foi lá na Cordilheira. Na Cordilheira dos Andes. Isso. E lá que ele descobriu esse Mesompi. E ele, segundo consta, só não levou, na verdade, o Nobel, né? Foi, digamos, uma espécie de um chefe de departamento com o qual ele trabalhava, por razões políticas, porque o Brasil, naquela época, digamos, no cenário internacional, era insignificante, né? Aliás, em termos de prêmios nobres, o Brasil continua insignificante, né? Continua atrás da Argentina, atrás do Chile. Apesar dos grandes nomes. Você viu o que eu falei? No caso particular da física, o professor Marcelo Dami também. Marcelo Dami. A proximidade, trabalhou na época da Segunda Guerra. O Cesar Nath e tudo mais. Mas você estava falando da sua carreira ou cortei para perguntar? Então, aí eu fui lá para a PUC de São Paulo, eu concluí todos os créditos do curso, mas o grupo era pequeno, você tinha que ir para usar os laboratórios, porque o trabalho era experimental, você tinha que marcar a hora, enfim, eu acabei concluindo todos os créditos, mas eu acabei não apresentando a dissertação, né? E aí eu retardei, inclusive, a fazer o mestrado, fazer o doutorado, porque também você vai se comprometendo com a administração, eu cuidava dessa rede de escolas em Campinas, tinha oito unidades. Mas você acabou fazendo o mestrado na PUC. Depois eu acabei fazendo o mestrado e o doutorado, mas já numa época posterior, né? Já estava um pouquinho mais velho e tal. E eu tinha uma preocupação, já, né? De um, digamos, uma preocupação com questões ambientais também. E aí eu mestrado e o doutorado, fiz o mestrado, depois o doutorado, em uma área que a gente chama de engenharia e ciência dos materiais. Que pesquisa, por exemplo, materiais metálicos. Nós, engenheiros, estudamos resistência nos materiais. Para nós, engenheiros, interessa a resistência, né? Se trabalha com materiais metálicos, materiais cerâmicos e materiais poliméricos, né? Vamos dizer, na linguagem mais simples, os plásticos. Então, polímeros para, por exemplo, aplicação na área médica. Então, por exemplo, hoje pode-se fazer uma prótese, por exemplo, de joelho. Se faz um osso artificial. Mas tem que ser um material polimérico, mas ele tem que ser biocompatível, né? Quer dizer, o organismo não pode rejeitar. Então, nós tínhamos um grupo lá que trabalhava com isso. Eu, particularmente, no mestrado, o meu trabalho foi com materiais biodegradáveis. A gente fez uma análise de alguns materiais que são utilizados para confecção de embalagem, né? Com o sentido de que aquilo, uma vez descartado, rapidamente se deteriore. E depois, no doutorado, a gente fez um misto de um trabalho, assim, com cunho também social. A gente fez uma avaliação de oito cooperativas de coleta seletiva de Campinas. Então, nós analisamos todas as oito, os seus procedimentos, características socioeconômicas do pessoal que trabalhava, quanto de plástico, de papelão, de metal recolhia por mês, por quanto vendia. Isso tinha o objetivo de transferir, arrumar um pouco de renda para esse povo? É, as cooperativas de Campinas, não sei como está hoje, mas elas tinham uma central e elas se organizavam em torno desta central. Uma espécie, assim, de um escritório que, então, facilitava, porque, evidentemente, se você junta tudo aquilo que você tem para vender e você tem um escritório que ele faz o contato com as empresas, então eles conseguiam um preço melhor para a venda. Então, na verdade, era para propiciar uma renda melhor para esse pessoal, que é um pessoal, obviamente, sofrido, baixa renda, às vezes, baixa escolaridade, condições difíceis, e também dar uma assistência. Por exemplo, no meu trabalho, eu até tive a colaboração de uma arquiteta que trabalhava com o José Fornazeri, que tem escritório aqui em Indaiatuba, acho que é o Lívia o nome dela. E nós fomos, porque aqui em Indaiatuba, a empresa que faz a coleta de lixo urbano, ela tem uma central que ela recebe o material reciclável, faz lá uma separação. E isso é vendido, parece que até a receita dessa venda é destinada ao Funsol, né? Isso é o que eu me lembro. E nós fomos lá, fizemos um estudo, por exemplo, no meu trabalho, eu ofereci uma, com a ajuda dessa arquiteta, nós bolamos uma planta para melhores condições de trabalho, organizar melhor o trabalho, quer dizer, como é que o caminhão chegava, descarregava, ia para uma esteira. É muito interessante como é que ficava, por exemplo, os trabalhadores ficavam em volta da esteira, então nós bolamos uns sistemas assim com cestas coloridas, porque eles têm uma rapidez para identificar. Então, olha, isso é PET, isso aqui é polietileno de alta densidade, polipropileno é vidro, papelão, e eles... Então, nós bolamos um sistema para que o trabalho deles fosse dinamizado. Mas, professor, você acabou terminando o mestrado e o doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp. Não, eu fiz a minha graduação na Unicamp. A história do mestrado é meio longa, porque eu comecei na Unicamp. Mas só para a gente encerrar esse bloco, depois eu quero... Depois eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade de São Francisco, num convênio que eles fizeram com o pessoal do INPE, de São José dos Campos. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas já, já, nós temos que resumir, porque o currículo do mestre aqui não é brincadeira. Sem falar no currículo de escritor e tudo mais, nós voltamos já, já, para continuar esse papo legal com o professor Rubens Pântano. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho Óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com.br Ótica Carvalho ponto oficial Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Pessoal bacana que vê a TV Sol em Indaiatuba e região, nós voltamos aqui com o professor Rubens Pântano. E o professor sempre foi muito preocupado com essa questão social, a questão da desigualdade, que é um verdadeiro veneno que ataca a nossa sociedade, especialmente o Brasil. O professor estava falando da questão do... Será que essa desigualdade ainda, que é prevista logo no começo, no preâmbulo da nossa Constituição, que nós devemos combater a erradicação da pobreza, que nós devemos combater, Nós estamos avançando nisso, mestre? É, tenho grandes dúvidas, viu, Toninho? Acho, né, que... Está havendo um retrocesso, do meu ponto de vista, né? É possível você ver nas avenidas aí as pessoas sem condição nenhuma, sem uma luva, sem nada, revirando o lixo e o outro passando do lado com Mercedes e 500 mil reais? Como é que é esse negócio aí? É, realmente, eu acho que no Brasil... Dá certo isso, essa diferença gigantesca. Tem tudo para dar errado, não tem? Tem tudo. Eu acho que o Brasil tem um, assim, digamos, aqui existe um abismo muito grande, né? Quer dizer, há um descompasso enorme entre uma classe, digamos, mais privilegiada, por uma série de razões e uma, realmente, que vive em condições muito difíceis, né? E eu não vejo, assim, uma... Digamos, uma... Pelo menos no momento atual, uma política pública... Acertiva. Acertiva e mais incisiva nesse ponto, né? Mais incisiva nesse aspecto, né? O Brasil, ontem até, numa conversa que a gente estava fazendo aí, num encontro virtual, ontem à noite, até com um colega que é professor da rede pública aqui de Inderatuba, o professor Juarez, ele é doutor em ciências da religião, e ele fez uma palestra sobre a questão da educação nesse momento de pandemia e pós-pandemia, né? E ele estava falando um pouco da realidade, de um modo geral, das escolas públicas, notadamente as estaduais, né? Das condições de trabalho, da precariedade, da falta de equipamentos. E eu fiz, assim, um depoimento, porque eu trabalho numa instituição federal, que é o Instituto Federal, tem aqui uma unidade em Salto, tem em Capivari, também eu estou em Bragança Paulista, tem em Campinas, tem em Jundiaí, que são centros de excelência e que pegam, assim, a garotada, até de privilegio, inclusive, a garotada de baixa renda, de famílias que têm mais necessidades, e você vê que quando você dá condições, nós tivemos, por exemplo, agora, a publicação das listas dos aprovados, nossos menininhos lá, garotos, eu trabalho no ensino superior também. Para acessar um Instituto Federal desse, tem uma espécie de Enem? Como é que funciona? Não, tem uma seleção, Então, hoje, nós estamos fazendo seleção por análise de currículo. Então, o aluno que termina o nono ano, ele se inscreve. Existe uma parte de cotas para aqueles que vêm da escola pública e uma outra parte, uma pequena quantidade para afrodescendentes, indígenas e tal, mas é uma pequena quantidade e uma outra quantidade de vagas que a gente chama de ampla concorrência. Agora, eu trabalho lá no ensino superior e nos terceiros anos dos ensinos técnicos. No ensino técnico, a gente pega bem uma população ali de média para baixo. É, legal. Quando eles saem do terceiro ano... Para promover esse povo. E tem alguns ali que com muita dificuldade, vêm da zona rural... Não é fácil não, né? Termina agora, vimos as últimas listas, onde não ingressaram? Unicamp, USP, Federal de São Carlos, Unesp, né? Então, você vê que... Se der oportunidade... Agora, esses locais... O material humano é excelente. São centros de excelência, são nichos, né? É. Então, você vê lá, nós temos um corpo docente onde... Veja, para dar aula para o ensino médio, 90% tem doutorado. Você tem um trabalho em tempo integral, mas eu, por exemplo, o meu trabalho não é exclusivamente da aula. Então, eu tenho tempo para atender o aluno, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para pesquisar, para preparar material. A escola, eu estava contando ontem, né? O Juarez, de um lado, contando aqui algumas escolas. Quer dizer, tem lá um, dois computadores. Nós temos ali, eu não lembro se cinco ou seis laboratórios de informática com 40 equipamentos de última geração, laboratório de mecânica com aqueles braços robóticos. Que legal. Então, se houvesse realmente vontade política de investir na educação brasileira, porque esse é o futuro. O nosso material humano é show, né? Você pega quantos países ali da Ásia que em uma década investindo em educação... Ciência, tecnologia, tecnologia... Se transformaram em... A Coreia explodiu. Em grandes potências tecnológicas. Vieram grandes potências. Por falar nisso, por falar em ciência, tecnologia e tudo mais, nós estamos virando... Nós estamos numa discussão grande em cima dessa história da pandemia. Como é que são os procedimentos? O que deve fazer? Como é que se pesquisa isso? Onde que vai buscar vacina? Como é que se produz vacina? O Brasil vai acabar produzindo uma vacina? Não vai? Nós temos um Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como é que você tem visto a atuação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação? Parece que ele anda meio sumido. Aquele nosso astronauta simpático, de cabeça branca lá. É claro que ele é uma personalidade, né? Quer dizer, o primeiro astronauta brasileiro. Tem uma história de respeito aí. E acabou levando a virar ministro. É. Mas a gente tem que ser claro. Eu não vejo... Eu não vejo o ministro. Não sei se ele está trabalhando efetivamente em alguma coisa muito importante. Ele está submerso ou está no mundo da lua? O que você acha? Não sei. O fato é que ele não tem aparecido. Não tem aparecido. É uma coisa estranha, não é? É estranha. Nós não estamos discutindo. Eu percebo que é interessante que nesse governo atual, fora o Ministro da Saúde, agora que estava aí na berlinda pelos problemas aí que a pandemia e a gestão dele acabaram provocando, mas a gente não vê, né? Eu ouço falar do ministro, acho, da... Tarcísio, né? Que, se não me engano, é dos transportes e infraestruturas. Tarcísio Freitas, é. Que parece que, segundo se fala, tem um trabalho interessante de asfaltamento, de grandes, né? Tem coisas mais de mais visibilidade. Mas o ministro da Ciência e Tecnologia, infelizmente... Nós não sabemos, né? Está no meio do mundo da lua. Vamos falar de coisa boa, já que tem tanta coisa ruim, mas vamos falar de coisa boa. Como é que andam os seus livros? Esse, esse, eu vejo aí, que estou vendo aqui um, Sabores e Afetos. Esse aqui é o número cinquenta e quanto? Esse, na verdade, é um livro que foi organizado pela minha filha. Uma das minhas filhas, a Vera. A Vera. É a minha filha mais nova, tem vinte e quatro anos. Ela fez graduação em gastronomia e depois ela fez o mestrado, logo em seguida, concluiu em gestão... Mas ela já tinha escrito um outro livro, não tinha? Ou não? Quem? Ah, já tinha comigo. Ah! Não, desculpe. Ela tinha... Confundi a Patrícia, que é a outra filha que tem um livro, que nós demos junto, porque ela fez mestrado também na minha área. Mas a Vera, ela publicou, acho que faz uns dois anos, o livro dela correspondente à dissertação de mestrado, porque ela fez mestrado em gestão em alimentos e bebidas. Esse daqui começou com uma história muito interessante, né? Se vocês olharem aqui na capa, se vocês olharem, esse prédio aqui, ele existe ainda parcialmente, a parte de cima foi derrubada, ele está tombado. Hoje é uma, acho que é uma loja de eletrodomésticos. Aonde isso? Isso é Itatiba. Mas isso aqui era, na verdade, na década ali de 60, um pouco antes, era um bar-restaurante do meu avô, que está aqui na porta, o João Pantano. Era um bar-restaurante, tinha lá um carteado também e tal, né? Então a minha família tinha uma certa tradição com bar-restaurante. E ela resgatou essas... É, o que ocorre é o seguinte, nós temos um grupo de WhatsApp da família e tem, além da minha filha que fez gastronomia e tal, tem mais um sobrinho, o Rodrigo, filho do meu irmão, que foi para a Itália, está em Verona e trabalha com restaurante e tal, foi com a família e tudo. Um garoto ainda novo, tem tudo, bastante energia. E tem um outro primo de Itatiba, o Marcos Vinícius, que tem um restaurante, uma casa de março, então tem uma certa tradição, né? Acontece que as minhas tias do lado do meu pai e as esposas, né? Que é o caso da minha mãe, porque aqui é do lado dos Pantanos, minha mãe é Bueno de Campos. Mas na época, digamos, deles, era muito comum que as mulheres se dedicassem à casa, né? Dificilmente trabalhavam, conforme a minha mãe foi professora também, mas, enfim, trabalhava meio período. Então, as mulheres tinham esse hábito, né? Hoje, as coisas são um pouco distintas, né? Tem essa... A própria dinâmica da sociedade implica, as pessoas vão comer fora, o self-service e tal, mas antes o pessoal cozinhava bem. E esse primo meu, o Marcos, falou, ah, nós precisamos coletar as receitas dos nossos tios, porque daqui a pouco, para você ter uma ideia, meu avô teve oito filhos. Dos oito, eu só tenho vivo uma tia minha, a Nena, que está numa casa de repouso em São Paulo, com Alzheimer, não conhece nem os filhos, né? E a minha mãe, que na verdade, então, ela foi casada com o meu pai, obviamente, que é da família Pantano, e uma outra tia, minha Jacira, que foi casada com outro Pantano, que é o tiozinho. E aí foram buscar as receitas antiga. E cada um tem assim, ah, o cabrito da tia Tereza, o camarão abraçadinho da tia Rosa. E aí a Vera conseguiu... Aí surgiu a ideia. Aí eu falei, olha, gente, eu tenho alguma experiência com livro, né? Costumo... Mais ou menos. Costumo organizá-la para o Instituto. Se vocês quiserem, ela organiza a parte, obviamente, técnica das receitas e eu cuido da parte editorial. Da formatação disso. E quantas receitas era conseguindo? Não, aí foi engraçado, porque um dos primos meu mandou, falou, eu vou mandar um dos livros da minha mãe, mandou 180 receitas. Falei, bom, vai dar um livro só. Aí virou uma Bíblia. Daí eu falei, não, vamos organizar. Como tinha oito, aí tem uma prima minha, que é a mais velha dos primos, quis participar também. Ficaram acho que nove pessoas, né? Um, dois, três, quatro. Aí pegamos da minha avó, bisavô e tal. Quanta gente de cabeça a boca você tem na família, hein? Aí, sabe o que nós fizemos? Nós juntamos, a média era assim, os filhos escolhem 25 receitas mais interessantes de cada pai, né? Aí nós descobrimos uma receita da minha bisavó, que veio da Itália, algumas da minha avó, que já era daqui, né? E depois todos os tios. E aí a minha filha organizou, fez uma revisão técnica, porque às vezes, por exemplo, uma receita antiga parecia assim, uma caixa de açúcar. Quer dizer, hoje é uma caixa de açúcar. Então ela precisava consultar lá atrás. O que era uma caixa de açúcar? Na época, quanto era um quilo e tal, né? Então ela fez a organização e fez uma separação. Então tem aqui, ó, tirar gostos de entradas, sopas, acompanhamentos, carne. Nesse tempo aí, tinha aquele esquema de que a avó ou a mãe que sabia a receita não contava para os outros? Era isso? Não tem a dúvida. É? Para tirar umas receitas daqui, por exemplo. Hoje não, hoje todo mundo divulga. Para tirar umas receitas daqui foi difícil. Naquela época, esse segredo, esse charme, era para fazer o quê? Para se sentir dono? Ah, não sei, é, sentir dono. Para se sentir poderoso. Mas você vê que é uma coisa que não tem muito sentido, porque a pessoa morre e vai embora. Eu entendi, mas era para dizer que tinha um certo poder, não é isso? E aí todo mundo, olha, mas, pô, pernil de fulano, não sei o quê. Como é que fala? Não contava. Veja, nós vamos pegar umas receitas, minhas irmãs foram pegá-la com a minha mãe e ela resistiu um pouco para dar algumas, né? E tem algumas também que elas sabem de memória, não tem registro. Não tem registro, nem. Agora, fale, Rubens, daqui a pouco não temos o que encerrar. Esse livro, inclusive, foi editado e tudo mais e vai ser um livro beneficente para ajudar a entidade? Na verdade, nós fizemos uma edição grande lá em Itatiba, por iniciativa dos primos, da família toda. Está para ser impresso 350 livros, deve estar pronto aí mais uns 10 dias. E uma parte, obviamente, os familiares encomendaram, porque vão dar de presente para os filhos, netos, amigos, etc. E uma outra parte, nós vamos... A minha tia Lourdes, que foi a primeira que faleceu há muitos anos, eu era criança ainda, ela criou lá em Itatiba, o equivalente, acho que seria a Volac aqui de Indaiatiba. Chama-se Rede de Voluntárias de Combate ao Câncer. E nós vamos doar, então, 150 livros, que lá vão ser vendidos, o pessoal da rede está se organizando. E aqui em Indaiatiba, eu dei a ideia para o nosso irmão também, o Edson Careta, a nossa cunhada Alice cuida da BID, né? Lidera a BID, Associação Beneficente Irmã Duz. E aí nós vamos, estamos fazendo uma campanha também, nós vamos doar uma quantidade de livros para a BID, inclusive aproveitar o seu programa aqui para chamar as pessoas, né? Primeiro que é um livro que ficou interessante, tem 155 receitas, deu 210 páginas, né? Tem um capítulozinho inicial que conta a história da família desde o meu bisavô, que veio da Itália, né? E a minha filha fala um pouquinho de como as receitas despertam essas emoções, né? De infância, de adolescência, essas memórias afetivas que a comida nos desperta. Quer dizer, aquelas receitas guardadas às sete chaves agora publicadas. Vamos fazer a propaganda. E aí também a gente pode dar uma contribuição para uma instituição muito séria, né? Que faz um trabalho muito bonito aqui na cidade. Aliás, precisamos trazer a Alice Careta aqui também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Professor, nós temos que encerrar e você não falou nada de tango, não vou perguntar de tango hoje, porque senão não vai ser uma novela. Fica para a próxima. Fica para a próxima, né? Mas fale alguma coisa que você gostaria que o Brasil virasse ou pelo menos que nós tivéssemos algumas políticas afirmativas. para que lado? Políticas afirmativas em cima do que você gostaria de ver? Fale um pouquinho. Olha, eu... Você que é um grande pensador. Eu, sinceramente, né? Obviamente, por ser professor também, mas eu acredito muito que a transformação de um país, ela só pode acontecer se a gente criar condições efetivas, né? Para as pessoas saírem da linha de pobreza. E a educação, eu não tenho dúvida nenhuma que é um caminho assim importantíssimo. Eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas quando a garotada sai do que seria o nono ano hoje e passa para o ensino médio, o índice de desistência é enorme. Então, eu penso que se houvesse efetivamente vontade política, né? Para se fazer um grande investimento em educação, no sentido de equipar as escolas decentemente, no sentido de remunerar... Remunerar... Não falo na nossa rede, porque eu acho que a gente até tem uma... A rede boa. A rede boa, a rede federal, mas remunerar decentemente os professores. Nós temos que criar condições de atrair o aluno. Claro. Hoje, ao contrário, a escola expulsa o aluno, né? Expulsa. Isso é ver. De um modo geral, a carreira de professor, principalmente de um modo geral, está muito desvalorizada. Então, hoje, por exemplo, nós temos lá no nosso instituto, além de ter engenharia, mecatrônica, informática, etc., tem um curso de formação de professores de matemática. E você vê que tem pouca procura. Por quê? Porque a pessoa sabe que muito provavelmente não terá um salário muito atrativo. Então, as licenciaturas, de um modo geral, estão desvalorizadas. Então, o meu desejo é que realmente a gente tivesse um governo que investisse efetivamente em educação, em melhoria das escolas, em melhoria das condições de trabalho, de forma a manter efetivamente essa garotada na escola, dar uma profissão para eles. Não é preciso fazer universidade. Se você pega os grandes países da Europa, Estados Unidos, boa parte dos trabalhadores, eles não vão para a universidade fazer engenharia, direito, medicina. Claro, a parte significativa vai, mas muitos fazem cursos técnicos. Já vão para a coisa prática. Tecnólogo, faz um curso superior desse de dois anos. E um professor aqui da nossa FATEC, que é o professor Luiz Antônio Daniel, você chegou a conhecer, né? Sim, sim. Ele falava que o bacharel, ele é largo e raso. E que o tecnólogo ou o técnico é mais estreito e profundo. E profundo, é mais concentrado. É porque você foca numa determinada área de conhecimento, né? E eu acho que falta muito isso. Então, você pega, por exemplo, vamos supor, dá um exemplo. Na Europa, nos Estados Unidos, o sujeito vai lá, vai trabalhar numa ótica. Então, ele fez um curso de tecnólogo, técnico, de optometria. E assim tem uma variedade de outros possíveis, né? Que legal. Esse foi o professor Rubens Pântano, defensor aguerrido da erradicação da pobreza, do questionamento da desigualdade social que tem que ser resolvida e um defensor empedernido da educação como sinalização de um futuro promissor para o nosso país. Obrigado, mestre, por sua presença. Eu que agradeço. É aí. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. E aí Tchau.